Málico e Antiguidades, México, Antiguidade Geral, aqui vocês estão vendo um modelo, um exemplar de bicicleta Merck Suisse. Aí vamos aproximar o aro, o selo frontal, tá aí, o guidão, a bicicleta tá indo embora, alguém vai fazer a restauração dela. Década de 50, 60 aproximadamente, tudo original, ninguém mexeu. Aí, bicicleta antiga, também passa por aqui, pelo Málico e Antiguidades. O Acosta Barros, número 400, telefone 29170914. Mostra aí. Dicenagem. Dicenagem. Obrigado.